Vamos ver, Leão, o que você tem pra Leão? A carta da lua. E o que que quer dizer? Então, a carta da lua, ela fala assim, Leonina, Leonino, uma situação também vem aí te deixar naquela situação mais abalada emocionalmente. Então, o que acontece? Você é uma pessoa de grande poder e você pode ajudar tanto a você quanto as pessoas à sua volta. Então, se você sentir que existe um momento de tensão, um momento de dificuldade perante ao teu dia a dia, você, ai, poxa, eu queria aquilo, mas não tô sentindo o momento exato. O que que você faz? Você pega, equilibra as suas emoções, traz o teu lado positivo e começa a sorrir, começa a acreditar e começa a colocar o seu positivo à frente. Isso vai trazer algo muito benéfico. Que legal. Então, é uma semana que os signos, eles vão sentir essa dificuldade de visualização. E o signo que mais sente a dificuldade de identificar coisas vai ser Leão. Porque as coisas pra Leão vão estar assim, Oxe, ele quer aquilo, mas, ai, não sei como resolver. Ai, queria conversar com outra pessoa, ah, mas não sei como falar. Parece que é a maior dúvida do Leonino. Sente, sente na tua emoção, se coloca no teu positivo. Do Leonino a Leonino, é só uma semana depois, passa. E essa semana vai ser maravilhosa. Ai, gostei, gostei da mensagem. E aí, am factora do Leonino. E aí, ame. E aí, ame.